É importante que a gente se dê conta de que nós somos seres de linguagem e que as nossas falas produzem efeitos nos outros. As nossas falas produzem efeitos e elas, nesse sentido, também afetam as outras pessoas. Quando a gente fala alguma coisa, a gente não apenas realiza, como diz o Austin, a gente realiza certas coisas, como, por exemplo, casar, mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala qualquer coisa, nós estamos sempre afetando as pessoas. E o fato de nós afetarmos uns aos outros com as nossas palavras, isso significa que nós somos seres envolvidos, engajados ética e politicamente na vida dos outros. Então, vamos meditar sobre isso, vamos refletir sobre o que significa falar e fazer e vamos também discutir, enfim, analisar, pensar com mais delicadeza sobre o efeito que nós somos capazes...